As câmaras municipais e dos deputados, além das assembleias estaduais, são compostas de maneira que haja uma equivalência entre a sociedade e a representação dela por vereadores e deputados. E isso é feito por meio de alguns cálculos. A reportagem a seguir explica como são feitas essas contas e mostra que nessas eleições há regra nova na disputa para vereadores. As eleições para vereadores e deputados são chamadas de eleições proporcionais. Todos os votos são direcionados aos partidos ou coligações que conquistam vagas nas casas legislativas na proporção dos votos obtidos por todos os seus candidatos. O voto proporcional tem como finalidade ocupar os parlamentos de uma forma que retrate a realidade da sociedade com todas as suas clivagens sociais. Nesse sentido, aquelas minorias da sociedade conseguem também representatividade no parlamento com um número de cadeiras proporcional àquela sua relevância. Para se chegar ao resultado final da eleição proporcional, é preciso fazer alguns cálculos. O primeiro e mais importante é o quociente eleitoral. Vamos supor que, eliminando os votos nulos e em branco, uma cidade fictícia contabilizou 10 mil votos válidos na eleição para vereador. E o município possui 10 vagas na Câmara. Ao dividir os votos válidos pelo número de cadeiras, chega-se ao quociente eleitoral de mil votos. Ou seja, partidos ou coligações precisam conseguir pelo menos mil votos para terem direito a uma vaga no legislativo. Na nossa cidade fictícia, a legenda é que conseguir 2.050 votos, por exemplo, garante duas cadeiras. O resultado deste cálculo, que indica o número de vagas que cada partido ou coligação conquista na Câmara, é chamado de quociente partidário. Portanto, se a legenda conquistou o direito a duas vagas, os dois candidatos mais votados assumiriam normalmente o posto. Mas a reforma eleitoral de 2015 complicou um pouco a vida dos concorrentes classificados a partir da segunda posição. Quem quiser ser vereador só poderá ocupar uma das vagas conquistadas por partidos ou coligações se obtiver uma votação igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. A mudança na lei pretende evitar que candidatos com poucos votos sejam eleitos puxados por partidos. Imagine então, no exemplo da nossa cidade fictícia, se um candidato conquistar sozinho 2.040 votos. Ele iria puxar o segundo colocado, que precisaria de menos de 10 votos para se eleger. Com a nova regra e a exigência do mínimo de 10% do quociente eleitoral, o segundo lugar vai ter que conseguir pelo menos 100 votos. Se tivesse valendo na eleição passada, em várias cidades do estado, muitos candidatos não seriam eleitos. Um exemplo foi em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Um candidato foi eleito com 50 votos a menos que os 10% do quociente eleitoral. Essa situação se repetiu em contagem na região metropolitana. Um vereador conseguiu a vaga com 1.499 votos, valor inferior aos 10% de 15.158 votos do quociente eleitoral do município. As cadeiras que não forem ocupadas por meio do quociente partidário, as chamadas sobras, são distribuídas a partir de uma média calculada, dividindo-se o número de votos dos partidos ou coligações pelo número de cadeiras conquistadas por eles, mais um. Quem obtiver a maior média ocupa a primeira vaga e assim sucessivamente até a última sobra. Mas não vale para a distribuição dessas vagas remanescentes a cláusula de barreira que vimos na reportagem. É que o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar suspendendo a aplicação da norma considerada inconstitucional para esses casos. Essa decisão liminar ainda vai ser apreciada pelo plenário do STF. Na justificativa, o ministro Dias Toffoli afirma que a exigência praticamente desnatura o sistema proporcional no cálculo das sobras eleitorais. Legenda Adriana Zanotto